A prosperidade do pensar positivamente é seu sucesso! Meu jovem amigo ou amiga, sua prosperidade na vida, inicia-se ouvindo primeiramente os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia e assistindo aos meus simples vídeos. Portanto, aprenda que você jamais criará prosperidade em sua vida falando ou pensando negativamente sobre a falta de dinheiro. Estes são pensamentos inúteis e lhe afasta da riqueza. Ficar remoendo a falta de dinheiro só cria mais ausência. Pensar em miséria traz mais pobreza. Pensamentos de gratidão trazem fartura. Existem algumas afirmações e atitudes negativas e manterão a prosperidade bem longe de seu alcance. Por exemplo, estou seguindo o político tal. Estou ouvindo um pregador que me indicaram. Vou ali bater um papo com algumas pessoas. Trata-se de afirmações terríveis. Outra igualmente improdutiva é, nunca tenho dinheiro suficiente. O dinheiro sai bem mais rápido do que entra. Isto é pensamento sobre pobreza da pior qualidade. Meu jovem, o universo sempre reage àquilo em que você acredita seu respeito e sobre sua vida. Analise seus pensamentos negativos e tome a decisão de desapegar-se deles. Estes pensamentos não lhe fizeram nenhum bem no passado e não o farão no futuro. Às vezes você pensa que seus problemas financeiros serão resolvidos se receber uma herança de um parente ou ganhar na loteria. É claro que você pode sonhar com essas coisas e até comprar um bilhete da loteria por diversão. Mas por favor, jamais concentre seus esforços em obter dinheiro desta maneira. Se permanecer pensando em escassez, doença e em pobreza, não trará qualquer benefício para sua vida. Na verdade, ganhar na loteria raramente traz mudanças positivas. A maioria dos ganhadores perde quase todo o dinheiro no prazo de dois anos. E muitas vezes fica ainda pior financeiramente do que antes. Ganhar dinheiro desta forma dificilmente resolve qualquer problema. Por quê? Porque não envolve uma mudança de consciência. É como se você dissesse ao universo Não mereço ter coisas boas a não ser por um golpe de sorte. Se você mudar sua consciência, seu modo de pensar, de forma a permitir que a abundância do universo flua em sua vida, você poderá obter todas as coisas que acredita que qualquer jogo de sorte lhe traria. E será capaz de mantê-las. Meu jovem, afirmar, declarar, merecer e permitir são os passos para a manifestação de riquezas maiores do que as que você poderia ganhar numa loteria. Outro elemento capaz de impedir você de prosperar é a desonestidade. Tudo que sai de você volta para você sempre. Se você tirar qualquer coisa da vida, ela também irá tirar de você. É simples assim. Você pode achar que nunca rouba nada. Mas já contou os clipes e canetas do escritório que levou para a sua casa? Ou o tempo que você rouba dos outros? O desrespeito para com alguém? A mentira? A traição? A apropriação de algo ou de um amigo? Todas são formas de desonestidade. É como se você dissesse ao universo, Eu não mereço coisas boas. Preciso tomá-las sorrateiramente. Reflita sobre as crenças que podem estar bloqueando o fluxo de dinheiro em sua vida. Em seguida, procure mudá-las e comece a criar um pensamento novo, de abundância. Abra sua mente para a ideia do dinheiro fluindo para a sua vida. Meu jovem amigo ou amiga, se você deseja prosperar, pense em prosperidade. Existem duas afirmações para prosperidade que muitos homens de sucesso usam há anos e que funciona até hoje. Acredite que funcionará também para você. São elas. Minha renda está sempre aumentando. Eu prospero em tudo o que faço. Confie nestas afirmações e em pouco tempo o dinheiro fluirá para você, pois a prática constante será realidade em sua vida. Quando se vive pensando assim, é impossível que o dinheiro se mantenha longe. O universo nos recompensa todas as vezes. Portanto, uma vez por dia, fique de pé com os braços abertos e repita sincronizado com Deus e com Teotaciano. Eu me abro para receber todo o bem e abundância do universo. Eu agradeço a vida maravilhosa que tem. Meu jovem, o universo vai ouvir o seu pedido afirmativo e vai corresponder a ele. Sou um imã que atrai apenas riquezas para mim. Todas as formas de prosperidade chegam a mim. Peço e acredito que mereço as melhores coisas da vida. O que quero que faça o trabalho. Sou profundamente admirado e bem remunerado. E continue sincronizado com Deus e repetindo. Aí mesmo onde você está neste momento. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega a mim tanto de maneiras previstas como inesperadas. Tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Acredito que estou aqui para ser abençoado e ajudado por Deus a prosperar. E esta crença se reflete em todos os meus atos. Auxilio os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve este auxílio de formas extraordinárias. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. É um prazer lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e gasto outra. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E agradeço por isso. Desejo me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Deixo a maior prosperidade possível entrar em minha vida. Irradia o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja. Meu jovem, sincronizado com Deus, continue repetindo neste momento. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Mudo os pensamentos de pobreza e pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Alegro-me com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Quanto mais sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos descubro para agradecer. Expresso gratidão por todo o bem que há em minha vida. Portanto, meu jovem, continue repetindo. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas. Pago minhas contas com amor e me alegro ao receber grandes valores. A abundância flui livremente através de mim. Neste exato momento, há muita riqueza e poder ao meu dispor. Escolho sentir que os mereço. Mereço o melhor e aceito o melhor agora. Liberto-me de toda resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para minha vida. O meu bem chega de todas as partes e de todos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Confio nos bons conselhos de meus pais. Leio sempre o maior livro do conhecimento humano, a Bíblia. E continuarei a assistir os simples vídeos de T. Otaciano. Amém! Por isso, meu jovem amigo ou amiga, continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia e assistindo a meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. A Bíblia e A Bíblia